O cara ficou contando Ah é E não voltou Fiquei mal 3 Na verdade voltou Eu startei e caiu de novo É? Aham Fiquei puto velho Ah eu não fiquei puto velho Que Não sou muito ligado pra essas coisas mais Não Não o dia que eu fiquei mais puto Foi naquele campeonato da Marvel Que era 3k doll Top 1 de poderzinho Da top 1 Caiu a luz do cara Aí eu falei Não vamos ganhar em duo Que era 3 né Aí a gente ganhou a partida Aí de repente caiu A luz me do outro cara Que tinha sobrado É o cara aqui Bora Uma que para que sei lá Ah porra vai Ó já vou entrando Vou entrando Na bunda dele ó 3k2 Tomei pra cara do do dele Que eu nem sei onde tá 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 aí do seu lado Tá de boa Tá de boa Batei no gordo Você tem bazuca? Ah não O do dele tá Buildou pra mim Pega alguns bazuca Ó subindo você Ó tá debaixo dessa rampa aqui ó Quisar descer nele? Onde? Ah não tá subindo você agora Furei matei Meu deus cara ruim É minha call funcionou pelo menos Ó calma Tá em cima esse fia da puta carai Cara espertinho Ai Deu dano Tá checar o mongrau essa porra Perdeu o cara carai Tá em cima Tá em cima Tá em cima Toma Tá checar o mongrau a pia da puta Tá pera que esse cara era chato não Quer gordo? Eu quero Eu quero pulo rastro Rastro O que é um bicho Barri Ele não quer Ninguém quer Bicho barri Na moral King br Para de coçar o cu Tá fedendo a cal Inteira Como é que você pode ser doente assim So Normal rapaz É louco Ô louco tiozão Tá louco parceirão Ô louco tiozão Tá trolando Tá louco Desipada com o pilha papai Tá dormindo no pc Pia da puta Cheguei Tá me levando na antena Pegar um sinal A antena tá em chonca Mas só se não exilado Que de baluarte Eu acho Chonca Baluarte Chonca Baluarte Não no caso Não pera A gente vai do De chonca Só jumpar pra lá É verdade Eu concordo Mas você não acha Que é só jumpar Pra baluarte Ai que você quer Pega mais kill Ah Bora lá Bora lá Vai Não Eu só tô contestando Eu não tô contestando Eu só tô Dizendo Entendeu Bora de baluarte Só que você quer mesmo Não Não quero não Tô falando Pra mim tanto faz Eu vou cair de bazuco na cabeça Não vai pegar a antena Ah não Eu não sabia que era ali Eu achei que era na antena Tem cara na antena Não vai cair de bazuco na cabeça Vai ser agora que eu lançar o bagulho Tem um de cima da montanha Enquanto tem um na base Tô vendo 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 Uma coisa Tá Chega aí Tira a cara Na vida Nossa Não E na vida Tá Chega aqui Calma O bot tá morrendo Ali ó Pra trás Pra trás Ai Tá Você vai pegar O bot? Aham É o poder que foi levando a rádio do cara Você empurrou o bot? Sim Tem pra que o cara pegue aqui Pegou já Não é mate Esse cara não Tem que isso aqui Pato Peguei fogo E basei Não Não Entra aqui Não Ela só pegou o gordo Relaxa Pô Tem gordo? Não Eu quero Na verdade Ah Não importa Tá safe não Por que a gente não tá Vindo pegar a antena Nós só quer matar mesmo É o Camp meme Fih Cadê eles? Ó Tem arma boa Aqui ó Ó Tá morrendo Tando aqui Viado Pegar em cima Em cima Na real Tem outro Duve Nossa Começou a chover A janela tá aberta Pechei Pronto Que fudeu Vedo Fudeu nada Comigo Pera o box ali Ele tá indo na antena Tá certo Aqui Tá certo Esse cara Coloquei Com o dedo A box Torei aqui Calma Entrei na box Ai Tá com você Tá com você Tá um de vida Filho da puta Filho da meu Ainda Ó Comigo aqui Caiu Calma Mano Que porra é essa Vem Puxei aqui Subi Subi também Vem aqui Vem aqui Consegue Calma Cadê você Calma comigo Vai vindo tiro Skatorte Matei um Boa Um de cada Do morreu Um de cada Do morreu Tá perfeito Finalizei os dois Finalizei os dois Ó Tá Tem um splash aí É Peixe escudo E sprayzinho Também Larguei Sobrou só um só Caralho Não consigo pegar Esse cara Fugiu Ele tá fugindo Obrigado Estou morrendo aqui Estourei ele Comigo aqui Estou indo Estourei de novo Estou tentando bater Outro gloop Acho que bateu Na real Comigo aqui Estou tentando bater O gloop Deixa não Ah bateu Mas tá um de vida Tá zero metros Tá A pampada Que esse filho da puta Me deu Tá Você tem bala De sniper Tenho Não Calma Tá Bora pra gastar pro zone Tem caminhão Não gasta De shield não Tá Ai Dá tempo Dá tempo Dá Dá Pegar ela dourada O cara do lado Ali Eu gosto Você que é Fea da puta Ah Você é Fea da puta Eu não Você é louco Rapaz Tá ficando louco E o 80 aqui Ah Esse cara Ele tá em box Nossa senhora Levei logo um HS Pra largar a mão De ser trouxa É que ele tá pegando provisão Na vida Ele não tem nada Ele não tem nada O cara tava na vida Um tiro e estouro a ele É porque eu tinha andado O 80 Acabei de falar Ah O cara não se healer não Otário Nossa mas ele tá com a mira também Voltei Nunca mais eu brinco Ai Olha minha vida Outro cara Relaxa Relaxa Tá tentando usar vazar Vazar É o do dele Tá bom Torei aqui Matei É burro demais Aham Tudo de boa Mata o outro Mata o outro Cadê o outro Tá ali na frente Ele ó No 678 Saiu já Vou ir lá atrás Tá Também vou ir lá atrás Ah me deu dano Tá comi aqui Você quer marcar? Aham Comi aqui Tá vou Vai te marcar Vai te marcar Vai te marcar Vai te marcar Só minha escada Ai tira Atira Tô na minha cara Maté Os caras tá herdando Para de fugir Vocês nem pegaram o gloop deles Aham Eu acho né Que era uma provisão Os caras só fechou É provisão mesmo Meu Deus Os caras são muito animais Eles acham que são Super potentes Filho da puta Nem pegou o gloop Então O cara é pra cá Tá Escutei Mais Pode tá em cima Nem você pegou o gloop Ah Pegou o medkit Tamo aqui Ah rapaz Tá Espera a ilha Que vai ser perto da gente Mano eu acho que tem cara Você vai dar árvore Eu acho Não sei Porra Tô mais na espada HEC Quero ver Tamo não Tá Ele vai spawnar aqui Nossa Vamos pegar essa porra Tô louco Bora Ó Vamos fazer assim Eu boto as paredes Para editar Você bota os cones Galera Então a gente pegar a ponta Daquela coisa ali Usar a bazuca A gente sobe né Sobe 100% Tá Fazer isso então Isso é melhor Apesar que não sei nem isso Vai dar tempo de chegar ali Dá tempo Tá Tem cara marcando aqui Tá Tem cara onde a gente queria estar Tá suave Daqui a gente chega Daqui a gente chega Não sei tá Tá Aí é só zero Cheguei Vou ter que tomar um group Tá Tá vindo Não vai dar Não vai dar tempo Não vai dar tempo Tá querendo mim aqui Mais certo esse cara aí Tá Eu vou fazer o bagulho Por enquanto De boa Mais cara subindo D7 Boa Fiz tudo aqui Boba Barotado aqui Ó Pegando vinho Ah vai ter faltado os caras Peguei o group Ô piada puta Pessoal com group Tá Tá Dropei Ah jumpou Nossa que trouxa 30 Tá Outro give up Pelo vez É vamos Puxar Mano Eu já vou pôr pro loot Aqui Ele tá aí embaixo Aqui o solo É Bora então Bora Apesar que Ah não O do dele tá ali Eu desci já É só o do dele Que não foi explotado Ele vai querer as galas Sim estourei Matei Estourei 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 Filha da puta Ai tem outro aqui Mano Ele não tava marcado Eu não sabia Que tinha cara aí Vem Susto Vendo Qual é que ele tá de heavy Tá de heavy Ele vai fazer Tegar um cabaço Vai ser outro cara Obrigado O outro vem atrás Os dois vem atrás de mim Bizarro Oxi Isso é bizarro Vem Ele não vai afetar com esse cara Ai Ah Cara sapo Tô Kila Paran Ai Ai Tá de uma fenda Beleza Que coisa Ah Tá pegado Tá falando De uma puta Tá com uma pizza na boca Já pica Uhum Pegar um splashzinho Um minizinho Tororó Pra eu ficar de onde Filha da puta Aqui Mano Ele vai querer saber Se você tirou Leza aqui Eu acho Vai 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 voltar Não Mata no ar Gosta da bazuca Não Vai usar Eu Nossa Usou reto Tá Vou te restar aqui Vem cara GG Vão querer rotar mesmo É De boa Relaxa Faz um favor Abre o cofre Tá subindo Tá subindo Marota Marota Fica aí Marotada Vem se procurando Caralho Só foi um Só foi um Nossa É isso Vamos Segrifar Então Desceu o manual Desceu Tá Tá dando dois ou um Tá dando dois Deixa eu ter que vazar Ó Você vai abrir lá pra baixo Se você conseguir adiantar Temo Ui De jeito que eu morro não É Só vai reto Viado Só vai indo Que você vai conseguir Ressar lá embaixo Viado Você acha que não vai ter cara lá Não vai abrir a save Pra falar Os caras vai tudo fightar Eu bora É lab meme Lab meme não Camp meme Você é espert demais Ui Ui tá louco Eu sou IGL MTC só morre Vai se foder Rap Pior que Tipo Você matou o cara ali Aí tava marcado o cara Falei Ah não tem mais ninguém Eu abri a porta A gente tinha um cara mirado em mim Me deu 200 Porra é essa Tá de boa Hum Perigoso os caras vim tá Não é possível o cara Eles vai vir pra ruxar Eu acho Qualquer coisa Só vida de metal Se os caras vier Você mata Aí ó Você mata os caras aí Tá de boa Chega outro cara Chega outro cara Aí Tá O cara é solo Você tem que fightar Oxi Nossa é muito meta Você pode buildar aí Fora Ele é totalmente solo Esse cara aqui Ele vai vir Você tem que agarrar Atrás Tem mini Obrigado Da puta Caralho Deixa eu apresentado já Mano Quem que era NXS Move Eu já Eu já Eu já Eu já